E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar ensinando a você a como fazer o Uta Rápido. Eu vou estar fazendo ele do mesmo jeito que eu fiz esses outros dinossauros aí. Não é difícil fazer, é só ter o material adequado e paciência que você consegue. Toda a lista de materiais está na descrição do vídeo. Então, bora para o tutorial. E a primeira coisa que você vai estar fazendo é um desenho do Uta Rápido. Então não faça o desenho detalhado, faça apenas o contorno, bem simples. Faça o desenho do mesmo tamanho que será a sua escultura. Coloque um pedaço de arame no meio do desenho, mas se você não quiser, não precisa. Ele é importante para poder mudar a posição do dinossauro mais tarde. Agora, embole a fita crepe de uma maneira que a cola fique para cima. Aí é só colocar em cima do desenho e ajustar com a ferramenta. Se você quiser, você também pode usar papel alumínio. Faça apenas o meio do dinossauro de fita. As pernas e os braços serão feitos depois. Remova o esqueleto do dinossauro do desenho bem cuidadosamente e repita o processo do outro lado. Com a mesma técnica, faça as pernas do dinossauro com bastante paciência, mas não faça os dedos. O dinossauro vai ficar colando por causa do adesivo da fita. Então passe mais uma camada de fita, só que dessa vez com a cola virada para o dinossauro. Você pode escolher a pose que o seu dinossauro vai ficar. O arame dentro dele ajuda muito. O meu Tarraptor vai ficar só parado mesmo. Agora vamos começar a esculpir a face do dinossauro. Adicione massa com cuidado em toda a região da face. Faça isso com a ajuda do cabo de pincel. Não se esqueça de fazer também um fundo para os olhos do dinossauro. Depois pegue uma ferramenta de preferência de metal e faça a boca, os olhos, o nariz e os ouvidos. Faça tudo com bastante cuidado. Se errar, é só desmanchar e tentar de novo. Essa ferramenta esquisita que mais parece um coral é uma ferramenta usada para fazer o efeito de textura na pele do dinossauro. E ela é bem fácil de fazer. Só colocar a massa de biscoito em um palito, fazer um monte de furinhos, esperar secar e está pronto. E outra coisa que você deve fazer é tomar bastante cuidado quando estiver esculpindo essa parte aí do dinossauro. Não se esqueça de fazer tanto a nuca quanto o papo do dinossauro. É bom você sempre ter uma imagem mental de como você quer que fique no final. Ajuda bastante. Depois que você chegar a um resultado que você goste, espere secar. Tenha sempre com você imagens de referência tanto para a hora da modelagem quanto para a hora da pincel. Agora vamos fazer os braços dele de fita usando aquela mesma técnica. Mas lembre-se, não faça os dedos de fita. Vá adicionando massa no peito e nas costas do UtaRaptor. Ajete com o cabo do pincel e adicione alguns detalhes. Se alguma parte ficar torta, o cabo do pincel pode corrigir. Para fazer os dedos, adicione um pouco de massa, ajete com o cabo do pincel e com a ferramenta de preferência de metal, corte a massa em dois lugares, fazendo os três dedos da mão. Com bastante cuidado, vá retirando o excesso de massa. Também com a ferramenta de metal, adicione alguns detalhes. Depois disso, é só preencher de massa o meio do dinossauro e fazer uns risquinhos de pele, em cima e embaixo. Faça os detalhes da maneira que você achar melhor. É muito importante você ter imagens de referência para saber onde ficam os músculos e a posição certa. Se você errar no tamanho das pernas, o dinossauro pode ficar esquisito. Eu vou estar mostrando como eu fiz apenas uma das pernas. Não preencha a perna inteira de massa. Faça uma parte de cada vez. E não se esqueça dos músculos da costa do dinossauro. Isso é muito importante. Lembrando que se faltar massa, é só colocar mais e ajeitar com o cabo do pincel. Eu acho a parte da perna mais difícil de fazer em um dinossauro. Mas se você tiver paciência e cuidado, você pode chegar a um resultado bem legal. Se você errar, é só desmanchar e fazer de novo. Agora, para estar fazendo o pé do dinossauro, coloque a massa e corte em dois lugares, fazendo assim três dedos do pé. Coloque o pé do dinossauro sobre a mesa e agite com uma ferramenta até ficar com a aparência que te agrade. E lembre-se, o pé dele é igual ao pé de um velociraptor. Então, o polegar é diferente. Agora, vem a parte mais simples de todas, que é fazer o rabo do dinossauro. E para fazer isso, é só esticar a massa e colocar. Depois, tire o excesso e acerte com o cabo do pincel ou pincel de silicone. Depois, faça umas marquinhas para combinar com o resto do corpo. Agora, é só fazer a base para o ultaraptor. E a base é bem simples. Pegue um círculo de MDF e coloque massa nele, fazendo assim um relevo. Marque onde vai ficar os pés do ultaraptor e faça uma profundidade ali. Depois, pegue uma ferramenta de metal e faça riscos nas laterais e pequenos cortes em cima para parecer grama. Se fizer com cuidado, fica um resultado bem legal. E pronto! Toda a parte de escultura foi finalizada. Não é difícil de fazer. Se você tiver paciência e seguir o que eu falei, você pode pegar pita do squee e mais algumas coisas e fazer um ultaraptor. Eu não quis fazer ele cheio de escamas para não complicar demais. Esse é o primeiro tutorial de esculturas que eu gravo. Lembrando, não perca a parte 2 desse vídeo. Eu vou estar ensinando a você como pintar esse ultaraptor e a base. E essa parte 2 eu vou estar postando aqui no canal em breve. Então não perde tempo e se inscreva aí no canal e clique no sininho para não perder o próximo vídeo. Compartilhe também para ajudar o canal. Se puder, dê uma olhadinha lá no meu Instagram também. Tem bastante coisa legal lá. Eu espero que o tutorial tenha ajudado você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho